olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao meu canal meu nome é rodrigo lacerda e eu sou da disque recuperar hoje eu estou aqui pessoal com esse notebook ele está com problemas aqui nas portas usb essas duas portas usb tá é na verdade estava com problema apenas em uma até fez um x nela aqui mas depois que eu abri e mexi agora está com problema nas duas mas eu vou explicar qual que é o problema tá o problema aqui é o cabo flat tá atenção não está passando daqui pra cá tá é como que a gente faz a gente saber se está passando ou se não está passando uma atenção no cabo flat pessoal muito simples tá vão pegar o multímetro de vocês vão colocar aqui nessa escala de continuidade né que a escala que bipa né e aí vocês vão colocar uma ponta de um dos lados né vamos supor que seria uma ponta seria aqui e a outra ponta seria indicar né a ponta vermelha não tenho não tem lado tá pode usar qualquer um dos lados dela então aqui ó deixa eu ver se eu vou conseguir filmar isso aí uma ponta de cá e a outra de cá e aí o que acontece ó não apita tá pessoal se não apita significa que não dá contato tá que não está passando ou seja tem alguma coisa aqui no meio ou aqui ou aqui que está quebrado tá então a dica aqui é na verdade eu vou refazer tá esse cabo flat aqui ó já tentei outras coisas aqui mas não deu então eu vi a possibilidade aqui de fazer de refazer o cabo flat e eu vou mostrar para vocês se vocês notarem aqui ó aqui ó já está até aparecendo isso aqui provavelmente está quebrado aqui tá então nós vamos cortar essa parte fora e vamos refazer toda essa parte aqui os pés novamente eu vou mostrar para vocês a forma mais mais rápido e mais fácil de fazer isso bom pessoal então qual que a primeira coisa que a gente vai fazer a primeira coisa que você tem que observar aí é saber o seguinte qual dos lados que vai ter que refazer então é do lado de cá do lado verde com preto ó então o que a gente vai fazer a primeira coisa que a gente vai cortar essa parte aqui você pode estar usando aí uma tesoura né tente cortar o mais o mais rente possível deixa eu puxar para cá para ficar mais fácil olha só vou cortar essa parte dele pronto tá cortado tá nós vamos precisar deixa eu pegar aqui nós vamos precisar dessa parte azul depois tá uma vez que vocês cortaram agora o que vocês vão fazer vocês vão pegar aí um estilete tá abre esse estilete meu estilete tá tá lindo viu tá uma beleza meu estilete ó é aí o que vocês vão fazer eu não vou conseguir fazer só com a mão tá mas eu vou tentar mostrar para vocês vocês vão firmar ele aqui dá uma apertada deitar o estilete e raspar tá vamos ver se eu consigo colocar a câmera aqui de uma forma que eu mostro olha aí pessoal deixar a câmera aí para mim a posição vai ficar muito boa não mas vamos tentar tá então aqui ó vocês vão empurrar esse notebook para lá que tá me atrapalhando então aqui ó o que nós vamos fazer vou colocar aqui ó vou marcar mais ou menos um espaço assim e vou raspar ele tá o ideal pessoal é vocês forçar porém não muito senão acaba que ele ele rasga também olha só tava fazendo errado não é do lado de cá né pessoal falei que é do lado verde é esse lado aqui ok por isso tem que prestar muita atenção se o lado errado acaba perdendo ok então vamos lá eu vou pegar um pequeno isso aqui tá ótimo e agora é só forçar aqui vamos lá demora um pouco tá até começar não precisa de afobar não precisa de botar muita força isso aqui é mais é jeito do que força tá o problema que o meu estilete tá uma maravilha o estilete tá muito bom mesmo viu tá me ajudando demais deixa eu tirar isso olha só tirei o estilete tá e agora a gente vai forçar aqui um pouquinho e vai raspar tá ok sempre com calma não precisa afobar porque se afobar acaba que dá errado tá pessoal ó ó ó o máximo deitado pra ele não cortar ó tá aí ó já tá saindo já tá aparecendo lá ó é com calma mesmo tá muita calma muito tranquilo tira o excesso vem aqui ó faz de novo vai raspando tá pronto pessoal tá aí refis vou mostrar para vocês como é que ficou aqui no microscópio melhor tá melhor tá um pouco embaçado mas dá para ver aí ver se eu consigo melhorar aqui a imagem virou aí os pés estão todos aí tudo certinho agora qual que é o próximo passo medir para ver se esses pés agora ficaram bons e se tá chegando lá do outro lado tá dando continuidade tá vamos fazer isso agora bom pessoal ao invés de medir eu já coloquei ali ó já fixei ele lá ok vamos testar logo essas portas estão essa porta aqui vou colocar o pendrive ó ó ó já abriu lá deu certo funcionou vou retirar ó vou colocar assim pra vocês ver vai sumir agora a porta de cá né coloquei nessa agora vou colocar nessa porta aqui ó fez barulho e abriu tá aí pessoal espero que vocês tenham gostado dessa dica aí tá é se você gostou deixe seu like se não gostou pode deixar seu dislike e em breve terei mais vídeos tá bom um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí